Legal, chegando mais uma, vai gatinha, debochar e ralar o bumbum no chão, chama assim ó Vamos jogar bunda agora que eu quero ver aí a pancada Chama assim, joga bunda Aí 2016 pra gatinha balançar e rebolar Alô gatinha, tô na área Hoje mulher, você vai se acabar Hoje mulher, você vai se acabar Faz de uma coisa Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Pum, 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 Joga bunda, 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 joga bunda Aí eu toquei pra turma aqui com o Jigero Sulete, no Antônio Luiz, Antônio Luiz de Souza com o Jogantão Luiz de Souza Cidade de Rio Largo Alagoas, nós também com o Jardim de Arvas, vamo aí Hoje mulher, você vai se acabar Hoje mulher, você vai se acabar Só vou te pedir uma coisa Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Olha o balanço, olha o balanço Chama-se, olha o raca, chama-se, tá? Bunda, 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 bunda DJ Wilson Leite Pergunta-me um, mandando no proceder Essa é para as mulheres que gostam de ficar Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda 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 Joga bunda, 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 joga bund